Como é que a gente faz para dar feedbacks para funcionários de uma pequena empresa? Pessoal, a pequena empresa tem algumas vantagens, uma delas é o contato diário. Tem pouca porta, a gente consegue falar com as pessoas no dia a dia. Você que é líder, seja direto, seja objetivo, curto e grosso. Não espere as coisas darem errado para você dar uma bronca. Não espere acontecer aquela meta espetacular para você fazer um elogio. Feedback é uma coisa que a gente faz todo dia, é que nem comer arroz e feijão. Seja mais direto, seja mais rápido, seja mais objetivo.